Gente, ó É água parada assim, ó Que dá aquelas lavazinhas, né? O mosquito da dengue Não só é aqui, né? Não me vira aqui, né? Mas Praticamente em todo canto, né? Você sabe o citoma da dengue? Você sabe o citoma da dengue? Se você já sabe, beleza, né? Você tá bem informado Mas pra quem não sabe, ó O citoma da dengue, né? Eu não sei se você já pegou Eu não sei se um familiar seu já pegou Ou se tem Ou se você tem E não sabe se realmente é dengue O citoma da dengue, ó Dizem que são febre alta Dor de cabeça Dor no corpo Manchas na pele Vômitos Fraqueza e cansaço Isso é que dizem, né? E falam que são esses citomas Se você tem Ou se você já teve Se algum familiar tem Ou se já teve Alguém que você conheça, né? Eu conheço Esses são os citomas Caso você Conheça alguém, né? Que tá Um desses citomas Fica alerta, né? Pode ser dengue Pode ser dengue Às vezes não é, né? Mas pode ser, viu? E aí? Ó Ainda bem que a gente coloca Aqueles remédios, né? Dentro da água Pra matar aquelas Larvas, né? E aí? Vamos se proteger, né? Ó